Nos últimos dias em Portugal veio a público uma polémica a propósito de pertenças e intromissões do poder político, do primeiro-ministro, diretamente, no âmbito da atuação do Banco Central, do Banco de Portugal, e portanto uma intromissão que atenta contra a independência do Banco Central. O Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, confrontado com a situação que está avertida numa publicação, num livro, em que o ex-governador do Banco de Portugal conta vários episódios da sua relação com o governo português, o Sr. Primeiro-Ministro limitou-se a negar essa intromissão e a remeter para um processo judicial que vai mover contra o Governador, o dirimir desse diferente. Só que, minhas amigas e meus amigos, uma coisa é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, tem para dirimir com o ex-governador do Banco de Portugal, também ele Costa, Carlos Costa. Isso podem fazer nos tribunais. Mas há uma questão política que nós não temos de esperar pelos tribunais para poder aferir. Em primeiro lugar, é saber se houve ou não houve essa intromissão. E em segundo lugar, porque isso tem a ver com o funcionamento das instituições europeias, é que, nesse mesmo escrito, o ex-governador do Banco de Portugal, com documentação que também juntou às suas palavras, denuncia que, em 2015, perante um processo de venda de uma instituição bancária portuguesa que estava em curso, o Governo português estava já a dialogar com as instituições europeias com vista à resolução dessa instituição bancária. E o facto de ter vindo a público que o Governo português estava a fazer essas diligências na Europa, fizeram com que o valor do banco diminuísse de forma abrupta e que ele, em vez de ter sido vendido, tenha sido, por assim dizer, oferecido àquele que veio a ser o titular que lhe veio a suceder em termos de propriedade. Nas instituições europeias, é preciso que haja transparência, é preciso que haja também uma colaboração para nós todos sabermos a verdade. E para que não aconteça como muitas vezes acontece, que são os dirigentes governativos dos Estados-membros terem uma verdade quando falam dentro dos seus territórios. e terem outra verdade quando vão a Bruxelas ou a Frankfurt fazer algumas reuniões.